Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra contar um pouquinho sobre o caso que eu atendi na semana passada. Olha que interessante! A paciente chegou pra mim, ela tava com muita dor no lado direito. Então, a dor dela era no abdômen, no lado direito, e que também ia para a parte lateral da coxa direita. Ela tava com muita dor e ela foi no médico, ela fez vários exames. O médico achou que era apendicite e fez vários exames, mas não deu nada. Até que ela me chamou, eu fui lá avaliar ela e eu vi que ela tava com tensões musculares diversas. Então, eu fiz os testes, vi também que ela tinha tensão renal. Ela me falou também, depois que eu fiz o teste, que ela falou que ela teve pedra no rim, o que faz todo sentido no rim direito, né? E ela também teve uma queda também no lado direito. Ela também caiu e também bateu com o quadril direito. Então, tudo lado direito, né? E aí, eu fazendo a avaliação, eu vi em primeiro lugar que tinha uma tensão renal, né? E também uma tensão em toda a cadeia muscular posterior, que é toda essa parte de trás, através dos testes. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, comecei a soltar o músculo quadrado lombar dela, que é bem ali na lombar. Então, eu soltei por conta da tensão renal dela. Então, eu soltei um pouquinho. Aproveitei a posição, já soltei também ali a região de glúteo, a parte de cima, né? De glúteo máximo, glúteo médio, no qual ela sentiu muita dor e também eu já fui pro lado. Aproveitando a posição, eu também fiz o teste pra ver se ela tinha tensão de perinho e deu positivo. Também tinha tensão de perinho, o qual eu aproveitei e já soltei também e liberei o perinho dela. O que faz todo sentido com a dor que ela me relatou. Porque quem tem tensão de perinho, também tem uma tensão ali de glúteo que eu acabei soltando. Aí, eu aproveitei e pedi pra ela levantar novamente e refiz o teste. E deu que ela já foi mais pra... já ficou mais flexível, já soltou mais essa parte de trás. E aliviou a dor de trás, ali da tensão renal e também ali no glúteo. Mas ela falou que ainda estava com dor. Então, o que que eu fiz? Eu fiz outros testes e aí eu vi que ela tava com tensão na parte anterior ali da barriga, né? Que a gente chama na parte... tem um músculo chamado ilipsoas. E foi nesse músculo que eu fui trabalhar, né? Eu fiz alguns exames também nela. Eu vi que ela tinha também uma região de primária da dor que deu bem aqui no peitoral esquerdo dela. Aí, eu soltei também o peitoral esquerdo dela juntamente com o ilipsoas, que é esse músculo que ele fica aqui na barriga, que fica aqui, ó, bem aqui, ó, na barriga. Que, pasme, né? Parece que é uma apendicite, né? E aí, eu comecei a soltar. Quando eu fui soltar esse músculo, ela começou a chorar. Tamanho era a tensão. Ela também fez cesárea, né? Ela fez duas cesáreas. E o que também, né, dificulta também ali, piora mais a questão de tensões. Então, eu liberei. Liberei também essa parte e terminei o atendimento fazendo algumas solturas através de exercícios também. que alongavam essa parte anterior do quadril, né, ou ilipsoas. E também dei exercício que também alongava a parte lateral da perna. Conclusão, eu saí de lá. Ela tava sem dor nenhuma. Aí, ela teve festa no sábado. Ela fez, participou da festa. Daí, eu conversei com ela. Ela ficou sem dor. E aí, eu falei com ela. Esperei uma semana, né? E eu fui lá dar um oi pra ela, né? Porque ela tinha sumido. Falei, meu Deus, deixa eu ver como é que ela tá. E ela falou pra mim. Estou sem dor alguma. Então, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo pra dizer pra vocês que a fisioterapia bem feita dá resultado. Mas tem que ser bem feita. E nós também temos que ir na origem da dor. Uma avaliação detalhada faz toda a diferença. Certo? Eu não fui apenas lá. Ela tava com dor. Eu não fui apenas fazendo uma massagem no local da dor. Eu fiz a avaliação. E eu fui atrás pra ver aonde que tava essa origem da dor, né? E na verdade, ela tinha duas origens. A primeira origem era a renal. Eu liberei a renal. E a segunda origem era o músculo iliopsoas. Ou seja, o quadril dela, a gente chama que tava um quadril parasitado. Como diz a minha professora Janaína Sintas. Né? Então, um quadril parasitado. É óbvio que ela tava sofrendo muito. Ela tava com muita dor. E eu liberei. O trabalho não terminou por aí. Indiquei ela para o Pilates. E ela vai ter que dar continuidade nisso com o Pilates. Porque senão, pode voltar. Mas detalhe também. Tinha um grande fator emocional ali. Porque ela teve grandes problemas na família. Né? E morte também na família. Mas eu tô muito feliz. Porque eu consegui ajudar essa paciente. No qual outros profissionais não conseguiram ajudá-la. Pessoal, se você quiser uma consulta comigo. Eu vou deixar o meu contato aqui no link da bio. Um abraço. Tchau, tchau.